Mas eu só quero é ficar tranquilão E ver que a favela tá vencendo Eu quero vir oito dos meus irmãos Um sangue bom no mesmo desempenho Mas eu, mas eu, eu só quero é ficar tranquilão E ver que a favela tá vencendo Eu quero vir oito dos meus irmãos Um sangue bom no mesmo desempenho Oi paz, amor e alegria pra todas as comunidades Agradeço ao meu senhor, aos meus parceiros de verdade Que estão no dia a dia, percorreram a trajetória Batalhas, dias de luta, obter dias de glória Sei quem almeja alcançar Então vá atrás do ouro E quando chega lembrar O que a prata e o bronze foram No papo pra molecada Pra eles façam a visão Pra brincar, mas lembra que o mundão não é brinquedo não Que nem sempre você ganha Mas sempre existe e consegue Mantém Deus no coração E a humildade prevalece Desde sempre fui terrível Não pode ser diferente Então pra revolucionar Escuta é o funk consciente Mas eu, mas eu só quero é ficar tranquilão E ver que a favela tá vencendo Eu quero vir oito dos meus irmãos Um sangue bom no mesmo desempenho Mas eu, mas eu só quero é ficar tranquilão E ver que a favela tá vencendo Eu quero vir oito dos meus irmãos Um sangue bom no mesmo desempenho Que é o dourado que tá no som É só pedrado O pensamento é o dourado na voz Eu só quero é ficar tranquilão E ver que a favela tá vencendo Eu quero vir oito dos meus irmãos 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 Eu quero vir oito dos meus irmãos